Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o nosso Espaço Feminino, o programa de sexta-feira, dia de papiar. Bater um papo muito legal com as menininhas que hoje vão estar aqui. A nossa pauta de hoje, desse encontro de amigas, é a perguntinha que a gente precisa estar o tempo todo fazendo, o tempo todo pensando nela. Será que sabemos perdoar? Você sabe perdoar? É um aprendizado, é um caminho que precisa ser a cada dia conquistado mais e mais passos sobre o assunto. A gente precisa viver essa autoridade que o Senhor deu pra gente. Ele nos deu essa capacidade para o perdão. Ele te deu, entregou nas tuas mãos, como o favor que nós não merecíamos, como a sua graça. Porque graça é isso, é o favor que a gente não merecia de Deus. E não merecíamos sermos perdoados, livres, dignos, fomos feitos, tudo isso não merecíamos. Mas Ele, por esse favor que a gente não merecia, nos deu essa autoridade de perdoar, porque Ele nos perdoou. E aí, a gente está compreendendo isso? A gente está assimilando isso? Essa verdade está arraigada, está arraigada? Vamos conversar sobre isso com ela, minha amiga maravilhosa, querida Adriana Tosi. Com esse sapato que me chamou, olha a atenção. Ela só olhou pro meu pé. Obrigada por estar aqui. Primeiro programinha nosso, das Amigas. Isso, eu já ia esquecendo, passei a semana inteira falando isso. Primeira, segunda-feira. Primeira, terça-feira. Vai ser semana inteira falando isso. Aí tem que ser primeira, sexta-feira. do ano. Primeiro programinha das Amigas. Que coisa boa estar aqui. Tem que ser vocês, né? Tem que ser. Ai, fala sério, né? Tem que ser. E esse ano? Muito bom. E esse ano a gente vai ficar mais juntinha? Vamos. Vamos ficar mais juntinha? Vamos, vamos colar mais. Vamos colar mais. Vamos colar mais juntinha. Junte misturado. Vai ser bom demais. Agora eu só, você sabe que o assunto de hoje pede, pede muitas coisas. Não é, Adriana? O perdão pede muitas decisões. O perdão pede decisão. O perdão pede fé. O perdão pede disposição. Um pouco de maturidade. Maturidade. Verdade. O perdão pede pra gente ficar no solo da graça, sustentado nesse solo. É difícil e é fácil, né? É difícil e é fácil. É, pode parecer impossível, mas é totalmente possível. Nossa, já estamos aqui fazendo o programa. Não, a gente já tá fazendo o programa. Deixa as meninas entrarem. Ela é a pastora mais linda do Brasil. A pastora Josel. Que isso, gente. Dá licença, eu queria fazer isso. Amém, amém. Beijo, querida, amém. Obrigada por você estar aqui. E que assunto é esse no primeiro anel? Sexta. Tudo de bom. Assunto libertador. Libertador. Isso. Agora é ela. Ela. A mãe linda maravilhosa. Joyce Bernard, nossa adoradora. Ai, já. Linda. Já. Eu já vi. E é realmente. É esse, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ser mãe é um exercício diário. Ser mãe é se exercitar diariamente. Totalmente. Essa premia é maravilhosa. Amar, é. Ser mãe é. Menina, mas eu vou contar uma história. Ser filha também. Ai, é maravilhoso. É isso tudo. Menina, vamos sentar? Vamos. Vamos sentar e cada um já tem o seu lugar, porque continua a ordem da Letícia nessa produção. Ai, cada dia a Letícia põe a gente no lugarzinho. E olha, eu nem vou contar pra vocês que o nosso lanche lá na cozinha, ele tá básico. Não. E emagrecedor. E emagrecedor. Aqui é um lanche pouco. Pouco lanche. O que a gente quer. Ai, você tá entrando antes. Menina, mas é tão bom vir aqui. Com lanche, tem lanche. Com lanche nisso. Fizemos que não estaríamos, fizemos várias promessas esse ano, né, pro espelho, dizendo não vamos ficar comendo guloseimas. Aí pra ajudar vocês, não tem guloseima. Foi um pulãozinho, né? É brincadeira, mas é verdade. É brincadeira, mas é verdade. Pois é, minha gente. Então, nessa semana, nós refletimos, começamos a reflexão de segunda-feira no tema Crescendo em Fé, com a palavra do Senhor, com a orientação, com a direção de Deus para as nossas vidas e passamos a semana meditando nessa direção. Olhando para Jesus e sendo transformado por Ele. Nós começamos essa reflexão. Olhe para Jesus e seja por Ele transformada. Tudo depende da sua visão, de onde você olha, pra onde você olha. E aqui, no Espaço Feminino, a gente começou com essa palavra reveladora do Pai, que traz para o nosso coração todos os meios, todas as condições que Deus quer que você esteja tendo em suas mãos e vendo o que tem nas suas mãos, para que você saiba reagir, não de forma natural. Porque quando o texto que nós colocamos para vocês aqui na segunda-feira, o texto foi Mateus 14, a partir do versículo 22, foi quando Pedro olha no meio de uma tempestade e vê Jesus andando sobre as águas. O medo deixa Pedro meio confuso, porque ele pensa que Jesus é um fantasma. O medo tem esse impacto mesmo. O medo deixa a gente transtornado. Ai, não sei o que fazer. Ai, não posso fazer. Não vou conseguir. Ai, pois é, vou morrer. Ai, é um fantasma. O casma distorce a nossa visão. Ai, Jesus diz para Pedro, não tenha medo. Já começa assim. Não tenha medo, gente. Sou eu. Olha para mim. Olha para mim. E ai, Pedro diz, Jesus, se és tu mesmo, eu quero andar sobre as águas. Eu quero estar parecendo contigo. Eu quero estar como o Senhor é. Lembra de João? O que o apóstolo João, em 1 João, fala ali no capítulo 4? Assim como ele é nessa terra, nós somos. Lembra de 2 Coríntios 3, que nós lemos? Que quanto mais nós contemplamos com a face descoberta, a glória do Senhor, somos por ele transformados a sua imagem. É olhando para Jesus. Pare de olhar para Satanás batendo panela, minha amiga. Para de olhar para essas ameaças inúteis, que são totalmente falhas. Amiga, se você ficar se concentrando nessas ameaças, nessas picuinhas, nessas rixas, nessas difamaçõezinhas, no tanto que tem gente desocupada sem fazer nada, cuidando da vida alheia e usadas por Satanás batendo panela para te distrair. Para fazer você olhar para outro lugar e você não pode mais ficar olhando para outro lugar. Você precisa agora colocar a sua visão onde você vai ser transformada. A sua visão em Jesus vai te transformar de uma mulher natural para uma mulher sobrenatural. Uma mulher que perdoa, porque o que é natural é não perdoar. Uma mulher que abençoa, porque o natural é não abençoar. Eu só abençoo se ele merece. Se ele não merece, eu não abençoo. Mas você é uma mulher da graça e a mulher da graça abençoa mesmo quem não mereça. Porque assim como ela não merece, ela é abençoada. Você vai andar de forma sobrenatural. Você vai ter na sua mão aquilo que o Senhor, só Ele pode te dar. Você vai viver a transformação que só olhando para Ele você vai viver. Não é olhando para as circunstâncias que você vai se transformar. Olhando para as circunstâncias, você vai se preocupar. Você vai se agoniar. Você vai se reduzir. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, nós nos reduzimos a nada. Nós nos reduzimos à impossibilidade. Nós nos reduzimos. Reduzir é diminuir. Nós nos diminuímos à altura das mazelas do inferno. Mas quando olhamos para Jesus, nós nos tornamos como Ele é. Cheio de graça, de perdão, de autoridade, de Deus. De conhecimento, de direção. Ninguém sabe para onde ir. Mas eu sou transformada em uma mulher que sabe para onde vai. Porque tenho no meu Deus minha identidade. Minha querida, vamos olhar para o lugar certo. Vamos olhar, conforme o autor do livro de Hebreus coloca em Hebreus 12, o versículo 2, para o autor. Colocando os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Que já fez tudo. Olhando para Ele, você é transformada em uma mulher que descansa. Olhando para Ele, você sabe que você não precisa trabalhar no sentido de ter os esforços que Ele já teve. Você é uma mulher que, olhando para Ele, se transforma em uma mulher que é lúcida, descansada. Ele disse isso em Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, quando Ele fala assim. Versículo 28, 29, 30. Vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Vem a mim e olha para mim. Olha para mim. Vem a mim e fique-se, concentre-se. Medite, pense em mim. Pense no que eu posso fazer. Pense em quem eu sou. Pense em que eu posso ser nessa situação. Aí Ele diz assim. Porque eu sou manso e humilde. Aí a gente se transforma no que Ele é. Uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa é uma pessoa descomplicada. Uma pessoa mansa é uma pessoa sem urgências. Ai, tem que ser para ontem. Tem que ser para ontem. Translocada. Não, não, não. Eu sou como Ele é. Eu vivo de forma sobrenatural porque o meu Jesus me capacitou para isso. E olhando para Ele, eu posso ser aquilo que um dia eu disse até que é impossível ser assim. Mas em Jesus é possível porque você está olhando para Ele. Vamos fazer isso? A gente encerra essa semana com o nosso Salmo 121. Está aí no seu vídeo. É a nossa oração. O Senhor, olha para Ele, porque essa é a palavra dEle para você. Ele vai te proteger. Vai proteger você no início e na saída desse projeto. Na saída e na chegada desse projeto. De vez em quando? Não, sempre. No início e na chegada. No início e no fim. De todas as coisas que estão propostas para você esse ano. O Senhor vai te proteger. Pai, no nome de Jesus nós estamos olhando para Ti. Portanto, não temeremos o início deste ano nem o final dEle. Não temeremos, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos guia. É aquele que nos mostra para onde ir. É aquele que nos revela com segurança, com convicção, os projetos que temos que entrar. Que nele podemos permanecer porque vamos sair de cabeça erguida. Porque o Senhor é aquele que nos mostra para onde seguir. Porque estamos olhando para o Senhor. Nós te agradecemos, querido, porque a tua filha agora está protegida nessa palavra. Está firmada nessa palavra. Ela parou de se preocupar com esse novo tempo, com essa nova perspectiva, com esse novo projeto. Ela parou de se preocupar em entrar nele. Porque ela sabe que tu és aquele que vai guiá-la, vai protegê-la na entrada e na saída de qualquer coisa que ela for fazer. Porque ela está olhando para o abençoador da vida dela. E eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, por essa palavra que nos faz semelhantes a Ti agora. Mansas, tranquilas, descomplicadas, em paz. Porque tu és a nossa Pai. Graças a ti no nome de Jesus. Glória a Deus. Amor querido, motivo das nossas vidas. Amém. Ele é muito bom, né? Aleluia. Muito bom. A gente vai para o intervalo e volta já já. Algo me feriu, machucou meu coração O perdão Busco em Ti, ó meu Deus, ó paz Quero obedecer-te mais e mais Amar ao meu irmão Me pera o perdão O perdão O perdão Oh, vem restaurar Oh, vem restaurar neste lugar Nossos corações Assim como o Senhor me amou E por mim se entregou Quero amar-te, meu irmão Oh, dá-me a Tua mão Libere o perdão 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 Deus quer que andemos em unidade Em só coração Se teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se teu inimigo tiver sede Dá-lhe de beber Me amontoarás Traz as vivas sobre a sua cabeça Obedeça ao Pai a mim Libere o perdão O meu mandamento é este Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Libere o perdão Libere o perdão Deus quer que andemos em unidade Em só coração Deus quer que andemos em unidade Em só coração Deus quer que andemos em unidade Em só coração Deus quer que andemos em unidade 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 É digo isso de carteirinha, porque eu passei por isso, ela não consegue ser feliz. Engraçado que eu sou uma pessoa alegre. O meu nome significa alegria. Eu sempre fui, desde pequena. E eu passei um período na minha vida que eu me tornei uma pessoa triste. Porque eu não liberei perdão. Eu não liberava perdão. Foi no começo do meu ministério, uma pessoa me ajudou muito. E, do nada, a pessoa mudou drasticamente comigo. E o que ela podia atrapalhar, ela atrapalhava para o meu ministério não ir à frente. Uma pessoa até bem conhecida e tudo. E aquilo foi se tornando uma bola de neve dentro de mim. E um dia, Deus usou poderosamente. Meu pai ligou para mim, sem saber de nada. Meu pai não sabia. Meu pai ligou. Filha, eu senti do Espírito Santo ligar para você. Eu falei. Ai, pai, que bom. Aí ele falou. Tem três ladrões de alegria, eu quero dizer isso para vocês. Isso por telefone. Primeiro, filha, está longe do santo lugar. Se você estiver longe da presença de Deus, você não vai estar alegre. Segundo, para de olhar as circunstâncias e olhe as promessas que Deus tem para a tua vida. E terceiro, contenda entre irmãos. Quando meu pai falou contenda entre irmãos, eu sei que era o próprio Espírito de Deus falando para mim que eu precisava liberar perdão para aquela pessoa. Irmãos, minhas lindas, entrei para o meu quarto, chorei muito, como um rio. Deus estivesse derramando um rio sobre mim, sobre o meu coração. Porque parece que o coração fica pesado, sujo. É a raiz da amargura que a palavra de Deus fala. E aí, o Senhor me lavou aquele dia e veio essa canção. E assim, hoje eu posso testemunhar que não vale a pena. Não vale a pena guardar rancor. e eu saí do quarto diferente do que eu entrei. Você foi até a pessoa? A pessoa sumiu do meu caminho. Mas isso não... Isso não tem... Às vezes a gente... Existem casos, tem casos, né? É, mas tem uma armota da gente ficar criando condições para as coisas, entendeu? Não, mas eu estou falando porque às vezes você é uma pessoa do seu convívio... Mas você foi, você não, você foi. Mas se é pessoa da sua convivência, às vezes é bom e é... Não, a pessoa estava num estágio que ela sumiu do mapa. Mas o meu coração ficou livre de ofensas e eu aprendi por um trabalhar de Deus que hoje se acontece alguma coisinha, eu ia deixar isso pra lá. Livre de ofensas. A pessoa falou sem querer isso, eu vou ficar entrando em neuro não. Então, Deus trabalhou... Você não quer perder sua alegria. Deus me amou. Mas foi um período bem difícil, mas depois foi bom. É, isso mesmo. É porque é uma decisão, o perdão ele pede fé. Fé. Porque é uma falta de fé quando você não consegue perdoar. Eu vejo assim, porque a palavra que produz é fé. Então, se eu não creio na liberdade que Deus me deu e que ele não quer que eu volte de novo, né, a ficar naquela prisão, então se eu creio, então eu não quero perder esse status, né, de ser livre. E aí você libera, porque você não foi perdoado. Aí você libera esse perdão. Mas eu queria escutar o que você ia falar. Aquelas marmosas de pensar, que a gente às vezes impõe ao Senhor, né, uma forma de agir. A gente enquadra, né, faz um modelo. Eu gostaria que você ia começar e eu tô pensando aí. É exatamente isso. É exatamente isso. É você achar que, ah, eu vou estabelecer condições para tentar trazer complicações para o caminho do perdão. E o perdão é simples. Nós é que complicamos tudo. Às vezes, uma delas é a imposição da convivência. Quando eu mencionei sobre a convivência, porque às vezes você precisa liberar perdão por pessoas que convivem com você. Pai, pessoas que estão ali com você. Aí sim. Mas, de modo geral, as pessoas cobram de você um posicionamento de voltar à outra pessoa. Não, mas, olha só, deixa eu te falar uma coisa. E voltar. É, porque assim, é muito falado isso. Uma coisa assim, muito interessante isso que você tá falando, Adriana. Tudo de bom. Porque, olha só, quando você vai ir à outra pessoa, o perdão já aconteceu. Já aconteceu. Porque o seu coração já ficou liberado. Já foi. Aconteceu. Entendeu? E não fica submetido ao ir à outra pessoa e ao chegar lá. Não fica condicionado. Condicionado, submetido a ela não te responder ao perdão. Entende? Porque, às vezes, a gente acha assim, não, só tá completo o ciclo se ela também me perdoar. se ela considerar que eu não tive culpa. Entende? Um monte de si, um monte de condições. Vamos supor que a pessoa não te perdoe. E aí? Você vai ter que enfrentar aquele dia a dia, o seu coração liberado uma vez que você já foi perdoado. Mas eu já vi casos da pessoa voltar a outra, a outra não perdoar. O rancor voltou. Tudo perdendo o coração. Mas aí é o seguinte, aí é o seguinte, aí é agir. É por isso que a palavra da graça tem de estar muito arraigada no nosso coração. Porque, assim, você acha que ela não mereceu o teu perdão. Como se você fosse melhor do que o outro. O supra-sumido. Aí, você vai, você vomitou, você vai botar de volta o vômito na boca? Ai, que nojo. Ai, que coisa horrorosa. É, você, aquele mal que estava te fazendo mal, você pôs pra fora. Pronto. Abandona ele. Você vai comer o vômito de volta? Pensa nisso quando você quiser voltar, mágoa. tem que ser drástico. Eu vejo assim que é... Não, a questão toda, sabe, pastora, que eu vejo é o seguinte, é que nós colocamos condições e pegamos algo que é simples, libertador, lindo, né? abençoador, poderoso e trazemos tantas dificuldades pra aquilo porque ficamos engoldados, ficamos ludibriados por Satanás, entendeu? Pelo seu dano, pelo seu mal. Eu perdoei você. Aí você não quis me dar perdão. Aí, o que acontece? Eu sei o dano que causei. Pela graça que eu recebi do Senhor, eu vou atuar sobre a tua vida e vou me relacionar com você sempre pensando na graça de Deus. Então, portanto, Adriana, se eu tiver que caminhar mais uma milha contigo, se eu tiver que tentar te restituir, se eu tiver que tentar contigo te reconquistar, me reconciliar de fato contigo, eu vou caminhar essa jornada porque o perdão aconteceu no meu coração e esse perdão me liberta pra isso, pra eu estar disposto pra você. Isso, porque a gente tem que ir com brandura, porque a palavra de Deus fala que você não pode pagar o mal por mal. A palavra do perdão dá livre o furor. Então, você vai com brandura, você vai com humildade. Se você for com altivez, talvez o outro não receba mesmo. Por isso que eu creio que... Então, você vai pra amar mesmo. Eu vou livre. Entendeu? De coração livre. tá muito ligado também, pastora, a renúncia, né? Eu renuncio o meu. E você assume o dano também, né? É isso que eu falei. Do outro. É, por isso que eu disse pra você. A pessoa precisa aprender a assumir o dano. Isso, por isso que em graça, Adriana, eu vou te reconquistar. Com certeza. Em graça, eu vou caminhar porque eu sei o dano que eu fiz. Em graça, eu vou caminhar contigo. A graça que é o favor do nosso Deus, eu vou caminhar te favorecendo agora. E quando você chega à conclusão, a gente tá sempre colocando aqui situações que é porque a gente sabe que tem milhões de pessoas assistindo e, às vezes, tem uma dúvida tão pequenininha na cabeça de uma delas que, às vezes, uma pergunta que a gente faz aqui, por mais que a gente não esteja vivendo ela ou presenciando ela, é algo que vai ser esclarecedor pra nossa amiga. Mas, amor, e você faz perguntas que tem que ser feitas. Eu sei que não é a tua dúvida. Eu sei que não é a tua dúvida. A gente sempre tenta colocar aqui coisas que são polêmicas. A Adriana tem essa marinha. Ela transforma em pergunta uma coisa que não é a dúvida dela. Mas é que ela crê que quem tá em casa tá com aquela dúvida. Por isso que é bom até esclarecer. Por conta disso. Mas a gente tem a mente de Cristo. Já tem a mente de Cristo. Existem situações... É verdade. Vamos supor que existem situações que aconteceram e você percebeu que aquela pessoa não é uma pessoa pra você conviver. Você já percebeu deslizes ali. Você já percebeu deslizes de caráter. Qual é o procedimento do perdão? É claro que é algo que tem que vir sobrenaturalmente através de uma decisão e uma escolha sua. Mas e... Não quero mais aquela pessoa intervir. Eu caminhar mais uma mira. Não tem jeito. Mesmo... A gente tem uma mania de achar que a gente tem que tá grudado no outro. De tá agarrado, pendurado no outro pra dizer que ama. Entendeu? Pra dizer que perdoa. A gente precisa entender que somos seres individuais. A nossa individualidade tem o respeito. Tem gente que é muito comunicativa. que gosta de tá fazendo carinho, abraçando. Tem gente que é mais na sua e tal. Então, existem essas particularidades de cada um de nós e que isso não significa que fulano é assado, cozido e fido. A gente precisa dar liberdade pro outro. A gente precisa aceitar o outro como ele é. Vai ser bom. Ah, vai ser tão legal quando a gente deixar o outro ser o que ele é que a gente vai precisar forçar o outro a ser o que a gente quer que ele seja. A gente sempre quer que ele seja. Então, eu vejo assim, a pessoa tem um ânimo dobre, ela tem um problema de caráter. até o deslize de caráter. Você perdoa ela, mas ela, ela não, você não tem como manter. Porque você vai ficar botando a mão em vespeiro. Vai dar problema pra você. Vai trazer problema. Ué, atitude de Abraão com o lado. Um pro lado e pro outro. A distância abençoadora. É verdade. a distância que fez bem. Verdade. Ló foi pra um canto, Abraão decide qual é o lugar que você quer ir, ele olhou, podia ter dado aquele lugar melhor pro tio, né? Mas não. É verdade. Foi em perdão, foi em bênção. Quando ele tava lá longe que precisou de Abraão, o que aconteceu? Ele não deu a atenção que ele precisava, não orou por ele, não intercedeu por ele? Você pode estar distante, mas tá abençoando a pessoa, tá honrando a pessoa, tá perdoando, até facilitando alguma situação pra que ela não caia, você de longe mesmo, já cria umas situações pra que ela... Não precisa estar grudada, não. Não precisa estar grudada. Isso tudo que a gente conversa aqui são exercícios, né? Mas, ora, nessa semana mesmo, Mas vocês não precisam concordar com o que eu tô dizendo, não, viu? Nem você de casa, você tem que olhar na Bíblia e é isso mesmo. Amém, glória a Deus. Não é isso? Porque, por exemplo, existem pessoas que, de fato, eu tô falando de mim, foi uma direção que Deus deu pra mim. Elas estão perdoadas, abençoadas, oro por elas. Essa semana mesmo, meu momento de intercessão, teve uma que eu disse, Deus, eu quero que hoje seja grandemente abençoado. Comecei a orar, orar. Amém. E ali colocar aquela vida nas mãos do Senhor. Ela tava bem distante de mim. Que cada um foi pro celular, até por conta de várias questões mesmo. Mas tá tudo bem, não tá grudado, não tá... Mas teu coração tá livre, né? Só livre. Tá entendendo? É. Não precisa concordar comigo, não. Você tá na palavra que concorda. Não concorda comigo, concorda com a palavra. Mas fala que eu falo muito. Perdão é muito. Perdão é complicado, assim, porque quando você fala dessas situações, essa semana que passou, um membro me procurou e falou pra mim assim, mas como pode alguém vir me pedir perdão? É assim, olha, não sei se você vai me perdoar ou não, mas eu tô te liberando perdão, entendeu? Aí ela, eu não sabia nem o que fazer. Eu fiquei olhando pra ela. Então, tem... O coração que não perdoa é um coração que tá orgulhoso. Se a gente não perdoa, a gente perde aquela condição de estar livre diante do Senhor, de ter essa liberdade que o Senhor nos deu, né? Pra estarmos ali, ai, prontos pra receber essa graça que inunda, que renova. A gente precisa entender uma coisa muito séria também. A gente precisa crescer num sentido seguinte. Autoridade, né? que é cristã e tudo e que precisa de educação. É verdade. É sim, pastora. É, se você fala em educação. É sim. Olha, eu quero que você me perdoe, porque você é um cretino, uma chata, uma morosa. Você acabou comigo. Você acabou. Exatamente, pastora. A gente que fala de educação, é. Exatamente o que eu ia falar. Eu acho que... Você ainda tá com ofensa no coração. Não, e outra coisa... Você com ofensa no coração, você só olha pra pessoa, mas não olha pra pessoa, olha pra ofensa. E a nossa tendência, pastora, é olhar pras pessoas ao nosso redor e olhar o lado negativo. Por que isso? Mas você sabe o que é isso, Joice? A gente tem analisado o que anda acontecendo. As pessoas, a maioria não tem sido orientada para mudar o comportamento, para mudar aquilo que ela... O comportamento em si. Quando você falou, sofreu o dano. Eu até comentei com a Márcia, só que isso tem que ser muito bem explicado. Mas hoje em dia, há uma cultura de que tudo tem que dar certo conforme você espera. Isso. E não é assim. E não é assim. Se fosse assim, olha os exemplos que a gente tem na Bíblia. É. Tudo. Deus foi trabalhando cada situação de um jeito, com cada um dos filhos dele. Gente, Jesus, quando tinha que ser firme com alguém, ele era. Ele era. Olha só, ele chega com aqueles fariseus e diz assim, hipócritas. Raça. Raça é a Jô Batista. Aí, o que que significa ser hipócrita? Essa palavra, no original, ela é ator. Nossa. Você é um ator. Nossa. Que tudo, que tudo de definição. E a palavra... Você é um ator. Aí, acontece que é o seguinte, nós estamos, ao invés da gente olhar para Jesus e nos tornarmos como ele é, manso, humilde, sensato, equilibrado, porque você está mostrando Jesus através das suas ações. Porque eu estava falando ontem mesmo sobre isso. Tem uma situação X. Ah, porque essas pessoas foram verdadeiramente transformadas. Eram pessoas que tinham um comportamento cristão duvidoso. Ah, não, porque agora mudaram de igreja, estão verdadeiramente transformados. E aí, aconteceu uma série de situações nesse meio tempo. Aí, eu estava falando com o Ricardo. Falei, Ricardo, a gente precisa analisar para ver se está sendo hipócrita ou não. Porque você mostra Cristo na tua vida através das suas atitudes. Não é pelo que você vai fazer com relação à ordem de culto. Não, porque a pessoa entra e sai da tua casa, ela não faz isso se ela não orar. Ah, religiosidade. Porque lá atrás não está tendo fruto. Eu falei assim, mas o que a Bíblia fala sobre aqueles que, quando vai orar, ora em celebra, chega e vai orar, e entra, está mostrando que está orando. Aí, eu estou diferente porque eu estou orando. Não, a gente precisa ver frutos. Toda transformação tem que gerar frutos. Agora, Adriana, olha só. Aí, eu quero que a gente tenha muita graça de Deus no coração para entender que os frutos, eles precisam ser vistos no seu tempo, na sua hora. Sim, com certeza. Então, o negócio é que a gente... É claro que tem sempre um princípio. A gente quer, né? Não, eu estou falando isso para estimular a mente de Cristo em nós e a graça dele nos nossos corações, porque às vezes a gente é tão radical com os outros, mas não quer radicalismo com a gente. Com a gente. Fala o verdade. Por isso que Jesus, quando eu disse que ele chamou os outros de atores, era exatamente por isso. Vocês querem, vocês querem, vocês encenam aí uma vida que na realidade não é a vida que vocês levam. Entendeu? E Jesus tinha assim, ele era muito assertivo, ele era muito objetivo, mas ele não era ofensivo. Quando no trato com o outro. Então, a gente tem que se parecer com Jesus. E a coisa linda, né? Nessa coisa que ele nos chama ali, Mateus 11, 28, 29 e 30, que aprendam de mim, olha só, eu sou manso, eu sou humilde. Manso, a palavra manso tem um desdobramento para descomplicado, uma pessoa sem urgência. O manso é sem urgência. Ele não vive apagando incêndio. Né? É. Isso é um outro programa, né? O humilde é aquele que ele é muito realista quanto aos seus potenciais, muito realista, muito sensato, muito equilibrado quanto ao seu potencial, quanto à sua força, quanto àquilo que pode fazer e realizar, mas também é muito honesto com relação às suas fragilidades. Também é muito honesto com relação às suas limitações. E o humilde é esse. Então, a gente precisa estar imbuído desse fortalecimento, para a gente, no caminho do perdão, caminhar com essa mesa. Olha que coisa linda, você olhar para Jesus, você pegar a palavra e você vê ele ali na cruz, com toda aquela dor, com toda aquela dor, não só física, mas principalmente espiritual, de receber todos aqueles pecados, né? Que coisa tremenda, né? Aquele momento de dor. E ele dizia, pai, perdoe-se. Eles não sabem o que fazem. A história não havia no coração de Jesus nenhum pingo de ressentimento, raiva. Quer dizer, é o filho do amor, né? E ele é o próprio amor. E sabe, o outro precisa de perdão. Nós precisamos de perdão. Sim. E a gente precisa deixar esse rio fluir. O perdão que a gente recebe, flui da gente, vai. E se você não libera esse perdão, a gente fica... E sua vida fica também parada. A presença do Senhor não é genuína, mas a comunhão... Espiritual. Então, a gente não tem como. Meu coração fica... E olha, ainda bem que... Apesado, sujo. Ainda bem que a Letícia tem um coração cheio de perdoando. Está perdoando que a gente está estourando. A Dália já foi até... Desculpa. Refeita, porque já saiu do esquema da... Olha só, você que está em casa aí, está fazendo aniversário hoje. Um beijo no coração. E a palavra... Sinto bom, né? É a palavra do Salmo 1321, olhando sempre para Jesus para ser transformado, viu? Porque olha só, se você olhar para ele, está aí no vídeo. Olha você olhando para ele. Você vai entender que é ele que está te protegendo na saída e na entrada de qualquer projeto, de qualquer situação na tua vida. Ele vai te proteger no início e no fim, porque ele é fiel. Não começa uma obra e deixa pela metade, não. Ele termina. Salmo 121, versículo 8. Felicidade. A gente volta já. Eu amo fazer esse espaço feminino de sexta. Gente, esse espaço feminino de sexta é tudo. Tudo bom. É as nossas vidas para a gente se ministrar. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Olha só, a gente está aqui falando nesse espaço feminino sobre o perdão. Você sabe perdoar e tal, porque uma caminhada é um aprendizado. E o perdoar é uma atitude de fé. E você está exatamente no solo da graça e numa atitude de fé. Porque uma vez, estava até contando para as meninas aqui, uma vez, contando uma parte, agora que eu vou terminar. Uma vez eu estava dirigindo, vindo até para a TV. e eu, Senhor, fala o coração, fala o coração da pessoa, fala o coração da pessoa, te revela a ela, Senhor, impossível essa pessoa e tal. E o Senhor falou comigo assim, filha, você está pedindo, 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 você está pensando que eu sou surra? Que eu não estou te ouvindo? Está pensando que eu sou surra? Fala, papai. Olha só, eu estou te ouvindo e eu estou agindo conforme o desejo do teu coração. eu estou falando com essa pessoa, eu estou tocando nessa pessoa, ela não me dá lugar, filha. Ela não quer me ouvir. Ela está com o coração embrutecido, embruteceu, filha, enrijeceu, filha. E eu estou lá, e eu estou lá, e ela não me vê, ela não consegue me ver, ela não consegue me enxergar. Eu estou agindo, filha, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo você, eu estou fazendo conforme o teu pedido. Agora, olha que Deus lindo, maravilhoso. Agora, filha, no que cabe a você, perdoa, ama, libera, porque se ela endureceu e embruteceu, você não. Amém. Chato isso. Meu Deus. Né? A gente não embruteceu, a gente não vai se deixar embrutecer. Amém. Amém. Não vamos nos deixar embrutecer e enrijecer. Coração livre de ofensas. Jesus, capítulo 14. Hoje, na minha meditação. Ai, gente. Conta, conta, conta. É tão bom fazer a leitura diária. Doce. Doce Deus. Eu estava lá com o meu pai, e tal, ali, e eu e o meu cachorro. Eu tinha um gatinho, sabia? Eu tinha um gatinho ficado. Eu era gato. Eu estava lá. Mateus, capítulo 14. Uma meditação de hoje. No último versículo, Jesus não pôde fazer os milagres que ele queria tanto fazer em Nazaré. hoje, por conta da hostilidade. Oh, meu Deus. E do embrutecimento, do enrijecimento. Sabe? Que aquelas pessoas se deixaram. Olha, gente. É uma decisão nossa. É uma escolha sua. Se deixar embrutecer, enrijecer, se tornar incrédulo, e também é uma decisão nossa. Não. Não vou me tornar embrutecida. Não vou me tornar amarga. Não vou me tornar negligente quanto ao que Deus está fazendo. Ele está me perdoando, e eu vou deixar esse rio fluir. E, gente, fala, porque eu falo mais que a boca e vocês têm que falar. É porque a Nara vai roubar o lugar dele no nosso coração. E outra coisa, até para as mulheres que estão em casa, quer maior tratamento do que relacionamento de marido e mulher? Falou tudo, hein? Falou tudo. Diariamente, a gente tem que olhar para aquele esposo lindo, maravilhoso. E perdoar todo dia. Que Jesus te deu. Ele é lindo. Eu acho meu marido muito lindo. Eu olho para ele. Eu sou muito fã dele. muito fã. Eu olho com brilhinho nos olhos. Glória a Deus. Mas tem vezes que é difícil. Sim. E ele deve olhar para mim também e vai falar, meu Deus, está difícil. Mas, acima de tudo, está o amor. Por isso que a primeira corintestres é tremenda, né? Ainda que, ainda que, o mais maior desses é o amor. Então vai passar tudo, mas o teu amor não pode esfriar. Seu amor não pode. Você tem que todo dia pedir, Senhor, renova o meu estoquezinho. É a graça dele sobre você para você poder... É a graça dele. É a graça dele. Então, irmãos, minhas lindas, não é fácil. Tem dia que o marido chega de trabalho. Oi. Oi, meu amor. Você já toda é... Toda... Oi, meu amor. Oi. Que dia é hoje? Então você fala, hoje vai estar... E quando o marido não chega do trabalho porque você trabalha com o marido? Ah, eu não trago. E o oito é presente. Vai ser... Pai de relacionamento de pais e filhos. Mas, Jorge, deixa eu dar um pitaco aqui. Uma vez, num congresso de casais, o palestrante falou uma vez e eu achei isso tudo. E a partir dali, minha vida mudou. Isso vai a dica sobre relacionamento. É outro programa, mas é interessante falar. A mulher, às vezes, por falta de conhecimento, a expectativa que ela coloca no marido, ela errou o alvo. É a expectativa que ela tem que colocar em Cristo. Com certeza. E quando ela descobre isso, as coisas começam fluir de uma maneira... Isso é perfeito. Isso uma vez, eu num evento pra casais também, eu preguei sobre isso. O amor que você só vai ter de Deus, não vai conseguir ter de ninguém mais. Exatamente. Então, essa é a expectativa, né? E, às vezes, você se sente frustrada e não vai poder nunca suprir isso. Não vai suprir. Não vai suprir. Não vai suprir. Não vai corresponder. Só Deus vai corresponder. Porque, muitas vezes, ele não dá porque não tem. É. Aí, a gente quer cobrar de alguém que ela te dê alguma coisa que ela não tem. Por exemplo, uma vez, uma pessoa chegou comigo e falou assim, aquela pessoa fez isso, aquilo, aquilo, não consigo perdoar. Eu falei assim, ela é nascida de novo, essa pessoa? Não, não é não. Aí, eu falei, então, olha só, ela não tem nada pra te dar. Verdade. Você está querendo dela o que ela não tem pra te dar. Por que está surpresa? Ué, muitas vezes, nós queremos do outro aquilo que ele não pode, não tem, não aprendeu. Não é porque ele é mau, não é porque ele é cruel, não aprendeu. Não conheceu, né? Não sabe. A gente tem que... ainda ficamos surpresos, né? Exato. É, e aí a gente fica querendo do marido algo que ele não pode dar, porque ele não está podendo, ele não tem. E marido só pode ser marido, não pode ser pai, irmão, amigo, pastor, sei lá mais o quê. Nós colocamos muita expectativa. Muita expectativa. Só o senhor sobre tudo. O marido, às vezes, não torce pelo mesmo time, o time certo. Tem time certo. Mas ele não torce, né? Torce por outro time, outras coisas. Pelo errado. Aí tem que perdoar também. Ah, brincadeira, claramente. Agora, eu estava ouvindo uns votos, eu fui num casamento e eu ouvi uns votos lindos. A noiva, o noivo fez os seus votos, que foi lindo, maravilhoso. Aí a noiva foi fazer os votos dela, foi ler os votos dela. Teve uma coisa que ela disse nos votos, assim, dela, que eu achei fantástica. Ela disse assim, eu prometo te amar e te perdoar quando você merecer e mesmo quando você não merecer. Ai, que lindo. Ui. Que lindo. Quase que eu fiquei de pé e disse, Deus é bom demais. Fala, gente. Não, gente. Nossa. Muito forte. Eu prometo te amar e te perdoar mesmo quando você merecer e quando você não merecer. Isso é graça. O nome disso é graça. É a gente, quando não merece, a graça é exatamente isso. Quando a gente não merece. É igual com o filho, né? Filho, você faz tudo, dá tudo. Merecendo ou não? Merecendo ou não. Por isso é que a relação que a gente tem que ter com ele é de pai e filho. É. 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 Coisa linda. Pois é, Deus. A gente aqui, olhando pra ele, olhando o que ele tá fazendo e cooperando com ele. Vamos cooperar com ele, né? Olha, gente, vocês são mulheres da palavra, não são? Amém. Então, cadê os seus versículos? Começa com quem, Letícia Maria? Adriana Tosi. Vamos lá. Tá em Salmos 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Salmo 86, o versículo 5. Eu gosto de guardar endereço. Ah, isso é lindo. Eu amo nada. Não guardar nada, amiga. Nada. Eu também. Eu vejo com você, mas aonde é? Mas você tem a mente de Cristo, consegue sim. É sim, vai treinando. Consegue sim, porque às vezes a gente tá falando com a pessoa e a pessoa não pode, a gente não pode comunicar Jesus baseado nas nossas impressões, nos nossos achismos. A gente tem que mostrar Jesus que tá escrito na palavra. e a pessoa precisa crer na palavra. Não é? Mas como é que faz pra memorizar endereço? Ué, faz uma vez, faz outra vez, eu escrevo no caderno, tem um monte de... Eu também escrevo muito. De caderno, escrevo. E tem pessoas que até botam na casa, no banheiro, tudo quanto é lugar. Pra memorizar naquela semana. Eu faço isso até com meus pacientes também. Entendeu? Se tá precisando daquele versículo, bota tudo quanto é lugar. Aí vai entrando. Vai, vai entrando. Porque o princípio não é um endereço só. É. É o que que ele... A revelação dele pra tua vida. Isso. Aí o segundo momento... Aí a conta revelou na tua vida, foi impactante, o endereço vem de consequência, menina, é um negócio... E aí entra assim... Ai, bom demais. Ai, tudo bom. Pastora Gisela, o seu versículo. Vamos lá no meu versículo. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ui, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas de fogo sobre a tua cabeça. Eu quero isso. Sobre a cabeça dele. Sobre a cabeça dele. É, sobre a cabeça dele. Romanos 12, 20. É, vamos falar isso. Sabe por quê? Porque olha só, sabe o que são essas brasas de fogo? Fale. Porque essas brasas são aqueles tormentos, né? Que ficavam ali na tua cabeça. Só que quando você perdoou, amou e tal, aí aquele tormento agora precisa ser pensado por aquela pessoa. Deixa lá, que Deus vai tratar com ela. Vai aquecer a cabecinha dela. Interessante. Muito. Não fica mais tormenta. Então, se você conhece a palavra, você perdoa mais facilmente, né? Era tipo uma coroa, uma pedra na coroa. Não, acabou. Eu tinha como se a brasa fosse algo, porque a brasa para mim, purificador, né? Como foi exagerado. Mas nesse contexto aí, é algo que queima, é algo que... E é na cabeça dele. Graças vivas. A palavra para o braço é de vida. Vai incomodar. É o incômodo. Sai da tua cabeça e vai... Sai do incômodo, sai da tua cabeça e vai ficar, poxa, mas por que que ele está me amando? Por que que ele está cuidando de mim? É verdade, pastor. Eu não... Eu não... Não estamos em conflito, não estamos em... Eu não estou em mágoa com ele. Por que que ele... A brasa era sobre a cabeça de quem estava fazendo. É sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça da pessoa que está recebendo. Aí você fica... Você deixa... E aí quando você não perdoa, você que fica... Você que fica ferilhando. O tormento fica... O negócio fica queimando na tua cabeça. É mesmo. Você torna igual. Você fica queimando na tua cabeça. Deixa não. O Roberto vai assuntar nem te ura. Nem você tá lá. Não deixa queimar. Não deixa queimar. Olha, Joyce, teu versículo, que o tempo... Já está aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. É, gente. Recebi deles tudo. Assim encerramos este bloco. E se der, voltaremos no próximo bloco. Senão tem que falar bye-bye. Se tivesse um pãozinho aqui, nós faríamos uma santa ceia. Nossa, você não faz isso. Por quê? Ah, é? Tem vinho ali. Ué, aqui ó. O suco de uva. Verdade. E o... E o... Mas pode ser com biscoito também. Aí a gente... Bom, esse bloco é só pra dizer tchau. Tchau. Amamos vocês. Vocês são preciosíssimas. E a gente ama até com vocês. Tá bom? E ó, nada de mente fervilhando com muita coisa. Fervilhando, queimando na tua mente, te atormentando, não. Tormento não é lugar pra tua mente. Exato. Viu? Você é livre. Deus te abençoe e te guarde. Beijo. Continue na programação da Boas Notas. Tchau. Amar ao meu irmão Me pera o perdão O perdão O perdão O perdão O perdão O perdão O perdão